A Polícia Militar realiza em todo o estado a Operação Férias Seguras com o objetivo de coibir e prevenir crimes, principalmente contra o patrimônio. Ah, nesse período de férias esses trens crescem, né? Em Manhuaçu, o lançamento da operação aconteceu nessa terça-feira, conhecida como ontem. Ivan Duarte vai trazer os detalhes pra gente aqui. Boa tarde, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao nosso Balanço Geral. É exatamente isso. A Operação Férias Seguras da Polícia Militar começou a ser feita ontem e ela será realizada por todo o mês de janeiro, Nico. Além de contar com o apoio dos policiais militares que já estão nas ruas, a operação receberá também o efetivo administrativo, Nico. Um dos focos da Polícia Militar é conscientizar a população sobre a importância de adotar medidas de autoproteção e cuidados especiais que dificultem a ação de pessoas mal intencionadas, que podem cometer assaltos e roubos, por exemplo, e também evitem acidentes, Nico. Uma das recomendações é a seguinte. Se a pessoa vai viajar, é importante reforçar a segurança da residência, seja com grade ou sistema eletrônico de segurança. Agora, se for possível também, contratar uma pessoa pra ficar provisoriamente na casa, né, até que os proprietários retornem de viagem. E tem aquela velha orientação que a gente sempre passa aqui pra quem vai viajar, né, Nico? Se a pessoa vai se deslocar de um lugar ao outro de carro, é bom verificar se o veículo está com as condições de uso ok. Também ao motorista é bom ficar atento, né, às normas de trânsito, nunca ultrapassar em lugar proibido, por exemplo. E claro, neste período de início de ano, onde as chuvas são mais frequentes, é necessário o motorista redobrar a atenção. E se ele se deparar com algum temporal que espere amenizar, avalie o risco, se vale a pena seguir viagem, se não valer a pena, encosta e aguarda a chuva passar para chegar com segurança no destino final, né, Nico? Ah, com certeza essas dicas são importantes, né, Ivan? É cuidar do veículo, ficar atento às condições da pista e cuidar da própria saúde também, né? É, férias seguras na estrada e também pra quem fica, né, o patrimônio que fica, que volte pra casa e encontre tudo certinho, né, Ivan? Tudo no lugar lá.